Pessoal, bom dia pra vocês, tá? Bom dia! Obrigado, vocês também aqui. Primeira coisa, meu nome é Washington, tá? Ali quem tá é o Marcos, ok? Nós fazemos um trabalho sobre meio ambiente, sensibilização, concentração ambiental, né? E a primeira coisa, a gente faz isso porque a gente gosta. Alguém já viajou aqui pra Bairro, bem longe, tipo assim, onde eu falei, Amazonas, Pará, Minas Gerais? Minas Gerais. Ah, é? O nome é Minas? Bahia. Bahia, quem foi Bahia? Você, né? Tá bom. Seu nome é Duca, será? Seu nome? Lucas. Você foi pra Minas Gerais, que local de Minas Gerais? São Geral. São Geral. Tem alguma cidade lá que você visitou, que você se lembra até hoje? Quer chamar a sua atenção ou não? Algum local? Não, né? Na Gerais, não tem nada. Tem igreja, prédio antigo, não é assim? Bastante igreja antiga, prédio antigo, né? Então, é um dia, tá? Meu nome é Washington, né? Aqui tá o Junior, ali tá o Marcos. Nós fazemos parte do Langsdorf, do meio ambiente. O Langsdorf, pelo nome é o seguinte. Teve um reino, na lista de novembro, em 1722, veio ao país. Fez a maior expedição pra pesquisar fora a fauna do país. Ele foi, dele, ele percorreu mais de 20 mil quilômetros, a pé de cavalo de barco do país. E aí Amém. 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 Amém.